Olá pessoal, aqui é o Léo e bem-vindos ao canal Leonardo Dias Perfumes Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais E hoje iremos falar sobre os 3 melhores perfumes da Nuancielo Sendo que eles têm uma nota em comum, hein? Querem descobrir qual é? Então pega a pipoca e vamos lá! E o primeiro perfume que eu vou falar é o Hazron Que é o perfume autoral masculino da empresa Que vem nesse frasco diferente, né? Daqueles que a Nuancielo utiliza para perfumes inspirados, contrativos Tem um excelente borrifador, tá? Ele é classificado como um perfume gourmand aromático masculino Na sua pirâmide olfativa nós podemos encontrar a mandarina, a bergamota e a menta No seu corpo mais uma dose de menta, o gerânio e o rum E no fundo a baunilha, a fava tonka e notas amadeiradas Gente, esse perfume tem uma saída cítrica, frutada, fresca Quase cortante, mas em junção com um lado frutado, suculento, maravilhoso Que faz com que o perfume tenha realmente uma saída bem narcótica E ele vai evoluindo para um lado mais adocicado Com a baunilha, a fava tonka e o rum Que é uma das notas que eu mais gosto na perfumaria Trazendo ainda aquele lado mentolado Que pode te fazer lembrar de um chiclete de menta Mas não muito adocicado, tudo na medida E no final da sua projeção, das últimas duas horas Ele vem trazendo um aspecto mentolado, mais cremoso através do sândalo Também com aquele lado abaunilhado super equilibrado e delicioso Ele é um perfume na concentração Estrade Parfum Que tem uma fixação de mais ou menos 10 horas na minha pele É uma fragrância perfeita para climas mais amenos Eu acho que em climas mais quentes pode ser que não mostre suas facetas mais bonitas Não que você não possa utilizar em ambientes climatizados Mas eu não acho que seja o perfume que você vai utilizar todos os dias Seria mais recomendado para ocasiões especiais De repente um casamento, uma festa mais formal Mas não que você não possa utilizar em outras ocasiões Olha, ele é fantástico, ele rende elogios, ele chama a atenção Não teve nenhuma vez que eu utilizei esse perfume Que de repente alguém fala, ah, é ruim Porque tem perfumes mais exclusivos, mais diferentes Que as pessoas acabam meio que torcendo o nariz O que não é o caso com o resum da Nuanciello Ele sempre muito agradava, as pessoas sempre elogiam, sempre gostaram bastante E na minha opinião seria uma ótima opção Principalmente agora para o dia dos namorados Para você presentear o seu namorado, o seu novo, o seu marido Ou até mesmo você mesmo se presentear E o outro perfume que eu vou falar agora é o Vanille Que vocês sabem que eu gosto bastante dele Ele está pela metade, embora ele tenha um desempenho fantástico Eu utilizei muito É claro que faz bastante tempo que eu o tenho Mas levando em consideração o tanto de perfume que eu tenho aqui Dá para ver que eu gosto muito dele Ele é inspirado no Vanille Fatale de Tom Ford E o nome dele meio que já entrega algumas coisas, tá? É uma baunilha fatal que a gente encontra aqui nesse perfume, gente E ela é uma baunilha diferente, sabe? É madura, sofisticada Em junção com uma ameixa E o rum Trazendo um toque licoroso maravilhoso e narcótico Entrega o olíbano com a mirra Trazendo um toque levemente incensado O tabaco em junção com a camuça E um toque timidamente de um café Que pelo menos na minha percepção Ele traz uma nuance meio que de um caputino Trazendo assim uma sofisticação Junto com um conforto maravilhoso para o perfume Mas basicamente na minha opinião A espinha dorsal deste perfume É esse combo de baunilha, tabaco e rum Gente, e com relação a elogios Sinceramente não teve uma vez Que eu tenha utilizado este perfume Sabe? Que sim, eu não tenha recebido elogios É praticamente uma máquina De produzir elogios O perfume exala muito Por volta de 3 horas De forma intensa E fixou na minha pele por volta de 10 horas Ele é ideal para baladas Para ocasiões que você queira chamar a atenção Ou de repente para um encontro romântico Mas que você vai ter que maneirar um pouco Nas borrifadas Para que você não incomode a outra pessoa Mas olha, é aquele cheiro agradável Delicioso Que agrada, sei lá 9 em 10 pessoas Eu recomendo fortemente que vocês conheçam Se não conhecem ainda É um item obrigatório Ele ficou durante muito tempo Como meu top número 1 da Nuancielo Mas será que ele foi desbancado, gente? Vamos descobrir agora? Então agora vamos falar do El Elyon Inspirado no Side Effect Da Eritio Parfums Que é o último lançamento da Nuancielo O arquifador maravilhoso, né? Pessoal, eu tenho resenha completa dos 3 perfumes aqui Os inspirados Sendo aquele comparativo com os originais Do Reson também Que é o autoral Lógico que não estou comparando com nenhum outro É o El Elyon Ele entrega um combo da canela adocicada Junto com o rum Trazendo-se uma faceta Quente, sexy, sedutora Ele vai evoluindo Entregando, pelo menos na minha percepção Como se fosse uma folha de tabaco Em junção com o Edione Que traz um toque levemente floral Que pode remeter mais ou menos ao jasmin Mas de forma bem tímida, tá? O tabaco ele evolui de forma sutil Trazendo ali junto com ele O açafrão Que traz assim uma faceta Como se fosse um tabaco levemente frutado também Finaliza com um sândalo bem cremoso Trazendo aquele combo maravilhoso Fantástico Que, gente, é um perfume que assim Foi muito interessante Que eu tive uma experiência com ele Eu fui feio, fui trabalhar Cheguei lá no serviço Com um amigo meu Professor Yuri, né? Ele chegou e falou Caraca, Léo Que cheiro de homem Esse superou Eu preciso comprar esse perfume aí Que eu tenho certeza Que se eu usar ele de novo A Dayane Que é a esposa dele, né? Vai me pedir em casamento novamente Então assim Ele ficou apaixonado pelo perfume, né? Eu tive outras experiências de elogios De pessoas elogiando Claro, eu acho que ele é mais adequado Assim como o Vanille Para ser utilizado em climas mais amenos, né? Ele é bombástico Ele chama muita atenção Projeta por mais ou menos 3 horas na minha pele Testando os perfumes Para fazer essa resenha, né? Relembrando Porque já tem resenha completa deles aqui Burrifei cada um em uma fita Fui testando, etc e tal Fazendo algumas anotações Em dado momento eu saí do quarto Quando eu retornei O cheiro que eu pronominava Era do El Elion Para vocês verem que é assim A projeção Mesmo o Vanille tendo Um desempenho excelente, né? O El Elion Ele meio que encobriu o Vanille, tá? Aí vocês podem me perguntar Seria redundante, Léo? Ter o Vanille e ter o El Elion? Eu digo categoricamente que não Embora eles tenham propostas Semelhantes Os cheiros são assim Pelo menos ao meu ver Diferentes O Vanille Talvez seja um pouco mais compartilhável Pelo menos na minha percepção E o El Elion Ele é um pouco mais masculino Ele tem um tabaco Ali mais proeminente Mais aparente do que o Vanille E qual é a nota Que os três tem em comum? E aí? Descobriram? Não é a baunilha não, hein? Tem um deles que não tem baunilha Pelo menos não é Descrita na pirâmide olfativa É o Rum Gente, praticamente todo perfume Que tem essa nota Também cativa de uma forma Assim, incrível Então, gente Na minha opinião Esses são os três melhores perfumes Da Luan Sierra Pelo menos para o meu gosto pessoal E agora que chegou o frio, né? Você pode abusar De utilizar eles Porque é a temperatura mais adequada Eles vão chamar bastante atenção Vão render elogios Estão ótimas opções Pra você comprar Pra presentear No dia dos namorados Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Quero pedir pra vocês Que sigam Inscrevam-se no meu canal Ativem o sininho de notificações Desejo a todos Uma ótima semana Um beijão E até a próxima Um beijão Um beijão Um beijão